Olá, bom dia! Vamos aos destaques da primeira edição do JC 24 Horas. Em Ipaporanga, um comerciante morreu ao tentar separar a briga entre o filho e um antigo desafeto. Três pessoas ficaram feridas. Fábio Rodrigues estava com a esposa e a enteada de 9 anos, quando encontrou Zé Maria com um carro atravessado na estrada na localidade de Serrinha. Os dois começaram uma briga e o pai de Fábio, conhecido como Didi, tentou intervir, mas acabou atingido por várias facadas. Fábio e Zé Maria também foram lesionados e socorridos em estado grave sob proteção policial. Momentos após o crime, o veículo de Zé Maria foi encontrado incendiado. A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará informou que mais três detentos que fugiram da unidade prisional em Itaatinga foram recapturados. A gente tem, inclusive, as imagens. Os fugitivos, Davidson Pereira de Oliveira dos Santos, Francisco Ítalo Mendes Ribeiro e Kennedy Xavier Rodrigues foram localizados pelas forças de segurança na quinta-feira, no bairro Novo Mondubim. Ainda falta Francisco de Assis Oliveira ser recapturado. Um homem praticou vandalismo no santuário da Mãe de Deus em Missão Velha, no Cariri. O suspeito está armado com uma espingarda. Ele quebra um tijolo na escadaria da entrada da capela. Em seguida, anda de um lado para o outro, mexendo na arma. Depois, arremessa pedras contra as câmeras de segurança. Além de quebrar dois equipamentos, o homem destruiu refletores e outros suportes. Os flagrantes aconteceram no último domingo e foi comunicado à Delegacia Municipal de Missão Velha na última quarta-feira. Fica aqui o JC 24 Horas. Para mais notícias, acesse gcmais.com.br.